O Lucas Souza Surpreendeu a Jaqueline com uma aliança Em comemoração aos dois meses E aí, tem gente achando Que isso pode virar Casamento? Um casamento Ou um noivado A data foi marcada por declarações Alfinetadas nos haters E aliança de compromisso Pra existir história, tem que existir verdade Dois meses como Ozão escreveu Jaqueline Em uma publicação compartilhada Usando a hashtag Jalu Os comentários Lucas aproveitou para comentar sobre críticas que os dois receberam Pra quem falou que não ia durar Tamo aí, já Os fãs fizeram muitos elogios Casal lindo, Deus abençoe vocês De tudo aquilo que vocês não possam ver ou ouvir Meus lindos, que Deus abençoe infinitamente A relação de vocês E que mal olhado do inimigo Não chegue até vocês Eles começaram a ficar Nas primeiras semanas do programa O ex-Joutadinho chegou a pedir A influenciadora em namoro Num momento bem romântico Preparado na casa da árvore Que ficava na área externa da fazenda Olha, eu queria comentar Mas o meu advogado Infelizmente ele aposentou Então eu vou ficar quieto Mas eu desejo Boa Vida longa ao casal Alguém mais Quer se candidatar Faz algum comentário? Eu também desejo felicidade Sobre a nossa saudade da fazenda Eu acho que é porque a gente se apegou muito aos participantes Lá no finalzinho a gente já estava um pouco cansado Que no jogo não estava acontecendo muita coisa E eu acho que daqui a pouco a gente vai se apegar também aos participantes do BBB E aí aos pouquinhos vai desapegando da fazenda Mas enquanto a gente ainda não consegue se apegar a alguém Fica essa saudadezinha A gente fica relembrando Fica falando que é roça Em dia de paredão Entendeu? E você? Demorei para sair da fazenda, né? Inclusive É isso Eu acho que E É o que a Bárbara disse Daqui a pouco a gente esquece da fazenda Mas por enquanto Não dá para esquecer tão fácil Porque foi muito boa Vamos combinar que Aquele elenco estava muito bom A temporada foi sensacional Então é isso A gente quer saber a sua opinião também Você torce para O casal Jack E Lucas Comente Justifique com a sua resposta Que a gente está de olho aqui